O Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox, o Fox. Aí, fechei, fechei. Ah, meu Deus! Ok, ok. Ai, Fox! Ah, não, a Chica entrou! E aí, galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal, onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você, por acaso, gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala, galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. E pessoal, hoje estamos aqui no canal com Five Nights and Freddy's 4, o remake! E não, pessoal, ainda, nesse momento, ainda não vamos fazer a campanha do Five Nights and Freddy's 4. Isso aqui se traz até um remake. Eu não sei se esse remake está completo, pode ser somente uma demo. E ele é diferente do original. Vocês vão ver que quando eu começar a jogar, vocês vão ver que a gameplay é totalmente diferente daquele que a gente conhece. O Five Nights and Freddy's 3 eu ainda não terminei. Provavelmente eu vou terminar essa semana para a gente poder começar mesmo com tudo dentro desse Five Nights 4 aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é um fangame do remake do Five Nights 4. E está sensacional, cara. Está toda diferente. E, mano, vamos lá, velho. Vamos curtir aqui. Vamos ver como é que está essa fangame, porque ela promete, cara. Vamos aqui dar new game. Cinco dias para a festa. Vamos que vamos. Cinco dias para a festa. Continua aqui. A gente está dentro do quarto trancado. Tem vários animatrons de pelúcia aqui, né? Esses são meus amigos. Essa história aqui... Esse aqui está igual ao original, né? Talvez não esses comandos aqui estejam... Talvez estejam diferentes. Esse negócio de continuar ali. O menino aqui está... Ainda já está chorando já. E aí? Golden Fred, né? Se não me engano, é o Golden Fred aqui em cima. Não tenho certeza. E a porta do quarto está... Alguém está batendo na porta do quarto. Ainda já está chorando já. Primeira noite. Ok. Estamos aqui dentro do quarto do menino. Diferente do... Olha o boneco aí. Está diferente. Estão percebendo que já está diferente, né? Aqui eu posso apagar e acender a lâmpada. Posso andar dentro do mapa. Livremente. Dentro do mapa não. Dentro do quarto do menino. Livremente, né? Olhando aqui as portas. Vamos ver se tem alguma coisa. Uma hora da manhã. Olha os bichos atacando em cima da cama. Olha o bicho aqui na porta, velho. Parece que está bugado. Vai, foi embora. Não, espera aí. Foi, foi, foi embora. Foi embora, foi embora. Olha para a cama. O melhenta apareceu. Não, ninguém. Então, eu vi que ele chegou na porta e ficou parado, né? Eu não sei se é esse o momento que eu tenho para fechar a porta, velho. Essa primeira noite deve ser mais tranquila. Olha os bichos em cima da cama, velho. A distância não faz nada, cara. Estou deixando aí para ver se faz alguma coisa. Eita, caraca, velho. Vai aparecendo mais, mano. Se eu deixar, vai aparecendo mais aí, velho. Pessoal, é que nem eu falei. Esse aqui é o remake, tá? Vocês conseguem ver que é totalmente diferente lá. Aqui a gente consegue andar dentro do quarto do menino lá. Você tem que ficar clicando para onde você queria andar. Ou para onde você queria ir, né? E com certeza... Aparentemente, esse aqui está bem mais fácil, né? Está bem mais fácil do que o original. E repito, eu não sei se esse jogo ainda já está completo. Olha o bichinho que apareceu na porta. Cara, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a gente fecha a porta na hora que ele aparece assim, velho. Na hora que você vê que ele aparece, aí você vai ter... Aí você fecha a porta. Olha, não está aparecendo nada. E o Fox, hein, cara? Será que o Fox vai aparecer ali, velho? Dentro do guarda-roupa. Lembrando, pessoal, que nossa série de Five Nights and Freddy's 3, se não me engano, está na terceira e última... Não, está na última noite. Provavelmente, ele já vai fazer para vocês aí. Ou hoje mesmo. Ou amanhã. Fazer logo, terminar logo o jogo lá para poder começar logo a série de Five Nights and Freddy's 4. Eu estou só olhando aqui para o guarda-roupa, cara, para ver se o Fox vai aparecer. Só que eu acho que ele não aparece na primeira noite, não. Ah, cara, é o vacilo que eu estou dando aqui, mano. Eu era para ter trocado essa câmera, pessoal. Eu era para ter trocado e estava em cima do tempo ali, velho. Já era 5 horas da manhã. Olha aí, ó. Estamos aqui no quarto. Deixa eu ver a porta agora. Certo. Cadê o irmão dele, hein? Eu estou ligado que o irmão dele fica assustando ele e tal. Se eu não me engano, é atrás da televisão. Lá na outra sala. É, eu tenho quase certeza. Vamos ver. Nossa, eu sabia, velho. Ainda me assustei. Nossa. Nossa, a gente já começa a atacar daqui. O bicho já começa muito tudo. Ô, louco, velho. O bicho já está aqui, velho. Na porta, mano. A Chica já está na porta, velho. Olha o menino aí. Nada aqui, nada aqui. Calma aí, olhando, velho. Olha os quadros aqui, velho. Ah, dá para escutar uns barulhos, velho. Olha aí. Chegou alguém aqui, velho. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Se eu não ficar olhando, ele se multiplica. Se eu não me engano, é assim. Eu dá para escutar um barulho, mas eu pensei que é de um relógio, cara. É igual a de um relógio. Nem parece que é um bicho andando. Eu acho que ele chegou na porta bem na hora que eu fechei ela, velho. Foi embora, foi embora, foi embora. Cala a boca, menino. Chica, minha querida. Fica aí, fiquei fora. Fiquei fora. Será que ela entra dentro do quarto, velho? E o negócio está ficando mais frenético aqui, viu? Aí, tá quieta, menino. Vamos fechar aqui, só para garantir, mano. Eu quero saber o Fox, cara. Quando o Fox aparecer no guarda-roupa, como é que vai ser, velho? Sai daqui, Boni, 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 Boni. Não deu trabalho, não. Sai daqui, capetinha. Eita, eita, eita. Ai, meu Deus. Cara, não sei porquê, mas eu acho que eu vou me assustar muito com o Boni, cara. Ou Boni, não. Com o Fox, cara. Se o Fox aparecer aí, eu não ver, mano. Cala a boca. Até então, tá bem tranquilo, mano. Cala a boca. Eita, achei que eu tô aqui, velho. Eita, o Boni tá bem. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele tá indo embora mais rápido, né? Ainda bem. Aí. Seis horas. Terceiro dia antes da festa. Ah, é bem rápido, velho. Aí. Certo. Tô com a câmera bem na frente, cara. Mas dá pra entender. Todo mundo conhece essa cena. Todo mundo. Aí, ó. O homem de roxo colocando... A roupa no animatronic. Ou no cara, né? No caso. Terceira noite aqui agora. Ok. Eu tive a impressão que algo diferente aconteceu aqui, cara. Olha, eu tava tentando me mexer ali, velho. E não tava conseguindo, velho. O Boni já chegou doido ali. Já chegou na porta, hein? Já chegou daquele jeito, mano. Olha aqui, Boni. Eu acho que a Chica tá vindo, hein? Ai, meu... Eita, o Fox! Eita, a Chica tá aqui, velho. Tem que olhar pro capeta, velho. Ai! Nossa! Aí, foi embora. Aí, o Boni, 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 Boni. Nossa, só o barulho do Fox já me assustou, mano. Aí, então eu só vou mexer no armário. Guarda-roupa aí, velho. A Chica chegou. Aí, dessa vez eu vi ela chegando, cara. Aí, foi embora. Eu acho que é ele aqui, velho. Boni, 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 Boni. Duas horas da manhã aí. Os bichos estão atacados em cima da cama do menino. Esses meninos vendo assombração. Chica, Foxy, nada. Cadê aqui, moleque? Esses meninos fazendo bagunça em cima da cama dos outros. Nada da Chica aqui. Cadê o Boni? Nada do Boni. E a Chica também não. Cadê aí, menino? Tá demorando. Acho que a Chica chegou. A Chica chegou ali, ó. Isso é. Eu ainda não entendi o Foxy, cara. Eu não entendi ainda, velho. Acho que o Boni tava vindo, hein. Ok. Eu tenho uma leve impressão que a Chica já chegou, já. É, deu pra perceber que é bem mais fácil, né, pessoal? Ai, Fox! Nossa, o Foxy me assusta toda a vida, velho. Olha o bicho aí, velho. Nossa. É mais... É difícil fechar... É meio bugado pra fechar a porta do guarda-roupa, velho. O Foxy me assusta toda a noite, cara. Esse barulho do Foxy me assusta toda hora. Nada, nada, nada. Tá acabando a noite. Tá acabando a noite. Olha o bicho aí. Ah, deu pra ver o Foxy, cara. Dá pra ver um pouco dele. Cadê aqui, menino? Caraca, velho. Não dá seis horas, não? Não dá seis horas nisso, não, pô. Ixi, é o Boni. Eu já vi que o Foxy tá quase saindo, velho. Só que eu acho que ele tem que fazer barulho antes de me assustar. Ô, antes de sair. Aí. Caraca, velho. Vamos zerar, hein. Vamos zerar, hein. Dois dias para a festa. Será que dá pra zerar, velho? Acho que agora os bichos vão dar tudo atacado, mano. Tem hora que dá vontade de deixar acontecer e pra mostrar pra vocês. Eita. Tá, deixa eu ver aqui. Tem um menino aqui. Um... My daddy sends... I have two. Que essa é a menina. Cara, essa é a história do Five Nights at Freddy's 4. É a que eu mais gosto, cara. É a que eu mais gosto. Essa história aí, pra mim... Essas teorias, tudo, velho. Do Five Nights at Freddy's 4 é muito boa. Essa pata aqui eu não me lembro, não, cara. Tô só andando. O balão aí, ó. Everybody is coming. Always. Hum. Hum. Silêncio, né? Chegou em casa agora. Cadê o irmão dele, velho? Tá fechado aqui, hein? Ó, o Freddy só olha. O Golden Freddy. Só olhando aí, hein? Certo. Quem é que morre... Ai! Nossa senhora. Pelo amor de Deus, cara. Vai, fecha a porta. O Fox, cara... O Fox vai estar muito atacado nessa noite, velho. A Chica já tá aqui na porta, mano. Cê é louco. Aí, vazou. O Fox tá aí. Ai, ei. Bicho feio, velho. Bicho feio, mano. Muito feio. Cadê aqui, menino? Cadê o Bono? O Bono apareceu. Não vai chegar agora. Eu tô quase certeza. Vai chegar junto. A Chica chegando aqui, ó. A Chica aí, ó. É que eu tô vigiando o Fox, cara. Aí, ó. Não falei, ó. Então, eu não sei se o Fox me assusta primeiro, pra depois sair. Eu não quero apostar nada, cara. Olha aí o bicho aí. Ele tá muito mais atacado hoje, velho. Ei, tá ligado que você vai direto assim na cara do Fox, vai dar medo de pular em cima de tu, velho. Cadê aí? Nada. O bicho não apareceu ainda, não. Nada aqui. Olha o Bono aí. E o Fred, hein? O que é o Fred aparece? Chica. O barulho é muito igual, cara. Você não sabe muito bem se é a esquerda ou a direita que tá vindo. Só que quando tá bem na porta, é que tu percebe que o maluco tá aí. Eu vi o braço dele atravessando a parede. Ficou fácil. É isso, Fox. Nossa, velho. Eu vou morrendo de medo pra essa porta, velho. E até agora eu não vi aquela cabeça que botam em cima da cama, mano. Vocês estão ligados qual é, né? Fala, Medusa. Isso, o negócio tá rochando aqui, viu? Os caras tão brabos. Sai daí, menino. Cadê? Fecha, 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 fecha. Aí, 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 aí. Ixi, o Fox já tá lá, velho. Fecha, fecha, fecha. Cala a boca. Aí, fecha, fecha. Aí, boa. God. Acho que foi embora, hein? Acho que eu vi o braço dele indo embora. Ixi, vai fechar até os olhos aqui. Caraca, velho. Eu coloco, eu aperto e não vai, velho. Dá uma agonia, mano. Você aperta pra fechar e ele não fecha. Cinco horas. Vem, seis horas. Vem, seis horas. Pelo amor de Deus, cara. Vem, seis horas. Seis horas. Bora, seis horas. Seis horas, mano. Vem, seis horas. Aí, graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder, cara. Um dia para a festa, cara. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir hoje? Vem, velho. Aí, ó. Ué. Trancaram o menino dentro da sala. Eita, capeta. Fui perguntar na outra noite. Aí, ó. Sai daqui, Fred. Fala, meu Deus. É o Fred agora. É o Golden Freddy. É o Sheldon Freddy. Sei lá como é que eu dou o nome desse capilhoto, velho. O bicho tá tacadíssimo agora, velho. Nossa Senhora, mano. Essa noite só é ele que fica me perturbando, né, pessoal? Ixi, 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 ixi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que é só ele nessa noite, mano? Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora, foi embora. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É ele aí, ó. Nossa. Ele tá muito rápido, cara. Ele tá rápido. Ele tá quase um ninja, cara. Tá rápido, quase um ninja. Aí. Cara. O barulho confunde muito direito e esquerdo nesse jogo. Não é preciso. De novo. Acho que aqui. Aí, 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 aí. Aí, caraca, velho. Eu não sei. Aí, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Aí, fica só pra um lado, pro outro, será? Eu não sei se eu deveria ter fechado, viu? Sinceramente. Vou perder. Vou perder. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Esperar de chegar aqui, velho. Aí. Aí, esperar de chegar, mano. Três horas. Três horas da manhã. Três horas da manhã. Morri. 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 Caraca, velho. Abaixei até a cabeça aqui agora. Morrendo de medo. Ai. 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 Caraca, velho. Ele tá muito brabo, velho. Ele tá começando a repetir os mesmos locais que veio antes. Vai embora, sapendo. Olha o bicho ruim. Tá daqui. Ele vinha pra cá. E agora... Eu acho que veio pro outro lado. Exato. Exato. Foi exatamente isso mesmo que aconteceu. Calma. Calma. Tá quase lá. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vai. Vem seis horas. Vem seis horas. Aí. Caraca, mano. Caraca, mano. Zero dia para a festa. Hoje é o dia da festa, hein. Olha aí. Ah, a demo é pequenininha, cara. É bem fácil, velho. É bem fácil a demo. A demo não. O remake, no caso. Nossa. Nem se compara com o original, cara. Nem se compara. Assim, em termos de dificuldade. É diferente, né, velho. Você tem que ficar escutando. Lá na porta. Para ver o que vai acontecer. Isso é umas brincadeiras sem futuro, hein, pessoal. Esse irmão e os amigos deles aí. Aí, ó. Deixar o oco na cabeça do menino agora, mano. Eita, brincadeira, velho. Aí. Caraca, velho. Pesado, hein. Bem, pessoal. Esse aqui, então, foi o Five Nights and Freddy's 4 Remake. Essa fangame aqui que tá bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso gostou, não esquece de avaliar. Adicionar o seu joinha. Se inscrever no canal para mais vídeos todos os dias aqui. E vamos aí, tá? Essa semana finalizando o FNAF 3. Para a gente começar, então, a nossa série do FNAF 4. Bom, pessoal. Vou fechando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. E aí E aí Tchau, tchau.